A grande quantidade de cocaína foi apreendida pela polícia militar em Laranjeiras do Sol na tarde desta segunda-feira. A droga, dividida em vários tabletes, foi encontrada escondida num fundo falso na cabine de um caminhão. O motorista inicialmente tentou simular uma ocorrência de assalto. Numa conversa preliminar, disse aos policiais que havia sido abordado por homens armados na BR-277 e que ameaçaram atirar contra ele. Assustado, resolveu parar o caminhão no acostamento, onde foi rendido por dois homens, tendo sido amarrado pelos bandidos. Depois disso, o caminhão foi levado até o ponto onde os militares o encontraram. O motorista alegou que teve uma continha em dinheiro, uma mochila de roupas e alto-falantes do caminhão roubados e pediu ajuda assim que conseguiu sair do caminhão, onde havia sido deixado amarrado. Porém, durante conversa com os militares, começou a se contradizer, o que motivou uma busca no caminhão, sendo então localizada droga. A ocorrência foi encaminhada à segunda SDP de Laranjeiras do Sul para o flagrante. A droga pesou 97 quilos, avaliada em cerca de um milhão de reais. A droga pesou 97 quilos, avaliada em cerca de um militares do caminhão, A droga pesou 97 quilos, avaliada em cerca de um militares do caminhão,